Programa Mais Casa, oferecimento! Produtel, iluminando seus projetos! Porto Belo Shop, Foz do Iguaçu, apaixonados por tendências! Sétiga Decor, sua casa é nossa maior inspiração! Sorro AD, acabamentos exclusivos! Panorama Home Center, o shopping da sua casa! E Lobato Machado, há 45 anos, pôr descendo a chave para realizar o seu sonho! Um Feliz Natal pra você que está ligado com a gente aqui na Rede Massa! Hoje o programa Mais Casa, é claro gente, não poderia ser diferente! Nós vamos apresentar pra vocês mais da essência do Natal, traduzida com uma decoração natalina, toda temática, que traz a botânica, elementos naturais, mas mais do que isso, a espiritualidade, também aqui nessa decoração! Daqui a pouquinho, o Marcelo de Oliveira, que foi o decorador responsável, conta mais pra você! Tem ainda a proposta de decoração pra mesa da ceia, que serve tanto pra hoje à noite, como também para a ceia de Réveillon! E aproveitando o Natal, um presentão pra você começar 2022 de casa nova, com os empreendimentos da construtora Pucinelli! Tem ainda mais dos produtos da Cética Decor! O Natal é repleto de significado e com a decoração de casa, gente, não é diferente! Por isso que hoje eu estou aqui com o Marcelo de Oliveira, ele que é decorador, e trouxe uma proposta aqui também, cheia de significado, Feliz Natal, Marcelo! Obrigado, Fran! Feliz Natal pra você também, pra sua família, pra família do Mais Casa, todos vocês de casa também, que estão acompanhando a gente nessa produção de hoje, aqui nesse dia especial de Natal, né? É muito bom estar aqui com você de novo! Muito obrigada, Marcelo! Agora a gente falou, né, sobre significado, essa sua decoração em especial já começa fugindo do tradicional e também traz essa essência do Natal pra cá! Isso, exatamente, Fura! Essa que foi a jogada dessa proposta do ano! A gente trabalhou com essa parte floral, né, que traz um pouco do conceito do florescer, né, dessa fase nova de vida, dessa transcendência que a gente está passando pós-pandemia, que ainda estamos falando disso, estamos vivendo esse final, né? Então, essa decoração, ela fala bastante sobre isso, né, ela passa uma mensagem super bacana correlacionada a isso mesmo. Marcelo, e qual que é o significado das flores desidratadas aqui nessa decoração? Então, as flores desidratadas, elas por si só, o nome já diz, elas, né, elas já passaram no processo dela natural para o desidratado, né, foram todas condensadas para uma nova ideia, mesmo depois de mortas, vamos dizer assim, elas permaneceram com a sua própria beleza, para que a gente pudesse transceder essa mensagem nessa decoração, com o nome de botânica, essa foi a proposta desse ano. A parte de reutilizar as flores, né, para trazer essa ideia de originalidade, é que ainda assim, depois de mortas, elas ainda continuaram com a beleza delas e trouxeram uma nova característica, né? Então, assim, sempre em constante inovação, mesmo que depois de um processo em que elas não estão mais naturais, vivas, vamos dizer assim. Tem todo um significado, toda uma história, agora, em vez da guirlanda tradicional, aqui também teve uma proposta diferenciada. A ideia do portal para a gente foi exatamente isso, trazer a ideia de início, de um novo começo, de uma nova vida, né? É isso que os portais, normalmente, eles fazem. Eles são sempre colocados no início de tudo, início de uma festa, início de uma casa, início de qualquer situação, ele sempre é o primeiro a chegar. Então, ele é uma coisa boa aqui que acontece, né? Então, a gente colocou a ideia do portal para que ele transcendesse essa mensagem de início, de vida nova, de transcendência. Uma linda mensagem que a gente quer passar para vocês de casa também. Agora, a gente vai atravessar esse portal aqui para mostrar mais a decoração lá dentro. E por falar em Natal, gente, claro que não pode faltar a tradicional árvore natalina, mas aqui também uma proposta completamente diferente. Exatamente, Fran. Ela veio, então, né, o pós-portal para chegar, então, na nossa matriarca, na nossa inspiração. Foi essa árvore que nos trouxe todo o restante da composição da casa. Tanto é que o arco a gente acabou fazendo depois, porque ela que nos inspirou. Então, assim, com todos os elementos decorativos que foram utilizados, com a mensagem que cada um passa para a gente aqui, a gente transcendeu para as outras composições. Tanto mesa de jantar, aparadores, lareira. Então, tudo foi colocado um pingo de essência do que tem na árvore. E aqui a gente vê as plantas, né, lavanda, tem várias flores, um aroma todo especial. Mas a decoração em si, os detalhes, em vez da tradicional bola ali de Natal, né, para compor a decoração, nós temos outros elementos aqui que têm um significado todo especial, né, Marcelo? Isso, com certeza. Tudo que foi colocado aqui nessa árvore veio com uma essência por trás, né, com uma mensagem. Por exemplo, as nossas flores, como a gente já falou no portal, né, que elas trazem essa ideia de florescer, né, de vida nova, de iniciação, né, de uma nova iniciação. Então, a parte das flores traz essa mensagem para a gente, né. A parte dos pássaros que foram colocados entre meio às flores, para trazer essa ideia de movimento, vem para trazer-nos, então, a ideia de liberdade, para que, então, possamos definir se queremos agora, ou depois, ou amanhã, né, tomar essa decisão de uma vida nova. Porque é o momento que estamos vivendo agora, né. A borboleta, Fran, então, ela veio também para trazer essa ideia de transformação, né, que é um momento que a gente está passando, né, o pós-pandemia foi algo que nos inspirou também, porque se tornamos outras pessoas depois desse momento. E a borboleta, ela se torna definitivamente uma, com outras características, ela se torna de lagarta para a borboleta e ela muda muito a sua originalidade, né, então, ela realmente transcede, né, ela transporta para uma outra imagem, uma outra situação, né, o que ela nos traz é essa essência, né. E a gente acompanhando de pertinho também, né, Marcelo, a riqueza de detalhes de cada uma dessas peças, gente, até a borboleta aqui, a gente estava até pensando, minha nossa, como foram feitas, né, tem essa riqueza, até mesmo para essas peças com mais significado, especialmente nessa data também, a composição, né, Marcelo? Isso, todos, todo esse material aqui, são materiais todos manufaturados, é tudo preparado manualmente, por exemplo, as hortências que vêm de uma empresa especializada que desidrata e tinge para que elas fiquem na mesma essência, né, as outras flores, né, as rosas, por exemplo, são todas vindas de um processo natural para o desidratado, é passado um produto especial para que elas se permaneçam, então, na característica dela original, né, os pássaros são todos feitos à mão, então, com as próprias penas verdadeiras, para que isso traga, né, a essência verdadeira do, né, do animal em si, do pássaro em si, né, para a gente poder transportar tudo como se fosse realmente no natural, né, para trazer essa ideia do original para dentro de casa, não tem nada de plástico aqui, é tudo de verdade. E mais do que a beleza, tem essas histórias, essas mensagens por trás. Agora, como será que a gente combina uma árvore dessa de impacto com o restante da decoração? Vamos conferir agora, né, Marcelo? É isso aí, Fran. E para ornamentar com o restante da decoração aqui da casa, que é em tons mais clarinhos, alguns elementos fizeram toda a diferença por aqui, como foi o caso das almofadas, né, Marcelo? Tem a ver com a proposta de Natal, mas um significado também que vai além aqui. Isso, exatamente. Como a gente aproveitou um pouco do que a casa já tinha, vocês podem observar que o papel de parede aqui já tem alguns dos elementos que traduzimos para o Natal, as almofadas também entraram com a proposta, né, do lavanda, do lilás, do roxo, para que casasse também o próprio ambiente com essa decoração temática e cênica, que aparece somente em datas específicas, como no Natal, né? Mas, como a casa já tem um pouco dessa palheta de cor, então, assim, acabou que entrando na própria decoração de interiores do ambiente, né, para permanecer. Então, essa proposta, ela permanece depois do Natal. Olha só que lindo que ficou, né? E as almofadas também personalizadas, gratidão, trazem mensagens, super combina para o ano novo também. Isso, exatamente. A ideia foi exatamente essa, Fran. A gente fez uma decoração de Natal que empregasse, né, os elementos que trouxessem, então, essa essência, principalmente com o estado de espírito da família, mas que também trouxesse um pouco da mensagem para o ano novo. Justo porque nós não tiramos a decoração de Natal antes do dia 6, que é o dia de reis, que é quando finaliza o advento, né? Então, o Réveillon, ele se transcede também com a decoração de Natal. Ficou linda essa produção. Agora, Marcelo, aqui neste espaço da lareira, temos um pouco da história também, contada por meio dos itens decorativos aqui, os reis, explica um pouquinho para a gente da história aqui. Isso, exatamente. Permanecemos, então, com a ideia do presépio, o que se faz todo ano, a montagem da árvore do presépio. Trouxemos as principais peças que não podem faltar, que são José, Maria, Jesus e os três reis magos. Esses não podem faltar, porque são as peças principais para trazer essa mensagem. A guirlanda de Natal, que, então, ela normalmente é utilizada na porta, a gente trouxe, então, para finalizar e ser a nossa cereja do bolo, do presépio, justo porque a disposição dele foi feita na lareira esse ano. E aí a gente usou, então, essa corrente de acabamento embaixo, com o mesmo material, para que fizesse o acabamento, então, do presépio e mantesse o restante do ambiente neutro. Ficou bem localizado aqui, onde todos estarão para esse momento tão especial. Agora, a gente, depois dessa produção toda, vamos para um rápido intervalo comercial, mas não sai daí que daqui a pouquinho tem a dica de mesa aposta, com proposta que serve, inclusive, para o ano novo. Estamos de volta, com mais casa. Agora, Marcela, vamos revelar, então, mais dessa mesa aposta incrível aqui. Proposta que vale para hoje à noite também? Sim, com certeza. Ela traz toda a originalidade do Natal, trouxe para a nossa mesa, para a nossa ceia, que, na verdade, hoje, dia de Natal, seria mais o jantar para a família, para reunir os que não estiveram ontem, por exemplo, na ceia de Natal, para esperar esse dia maravilhoso. Hoje, a gente tem essa proposta inovadora também, com itens que você pode transceder para o Réveillon também. A mesma situação que está aqui, você pode reutilizar, como mesmo disse no outro bloco, a gente utiliza da decoração de Natal para o ano novo, a gente coloca algumas coisas para trazer a ideia do ano novo, mas a decoração de Natal permanece. Então, aqui tem um pouco da decoração de Natal na mesa aposta, que permanece com o branco, para neutralizar, então, a nossa composição, justo porque os nossos arranjos, nossa árvore, nosso portal, tem bastante informação. Então, a decoração, ela permanece em detalhes ricos somente nos arranjos. E aí, a gente neutraliza a parte da mesa aposta. E com uma proposta também bem versátil, os tons de branco, especialmente a gente já pensando no futuro aqui. Queria que você explicasse um pouquinho de como foi feita essa composição por aqui, Marcelo. Dá para aproveitar o que o pessoal tem em casa também? Dá para brincar? Com certeza. A ideia de você trabalhar com aquele jogo de latinha, que tem que estar tudo perfeitinho, não existe mais. Você usa o que você tem em casa. Claro que nem todos temos todo esse material, esse arsenal de material. Mas a gente pode brincar com o que tem em casa e traduzir uma mesa bonita, rica, porque é isso que nos traz a verdadeira essência da data, são os detalhes. Aqui, por exemplo, a gente utilizou, então, o porta-guarda-napo com os mesmos elementos decorativos e tonalidades que vieram lá desde o portal até o arranjo de mesa, certo? Então, se transcendeu tudo para a nossa proposta de porta-guarda-napo. O guarda-napo já tem também detalhamentos que trazem, então, um pouco da essência da lavanda, dessa tonalidade, né, que foi usada como a palheta principal, né? Mas eu não preciso firmar somente nisso. Ah, eu não tenho todos os porta-guarda-napos iguais, eu tenho metade e metade. Tudo bem, está tudo certo. Aqui a gente fez isso também. Bem, a gente utilizou duas situações em que a borboleta ela entrou na composição com pedra, mas que trouxe a ideia original do que a gente trabalhou desde a árvore no portal, nos arranjos, né, com os mesmos itens, com os mesmos elementos. Então, brincamos com várias situações, porém, com as mesmas cores, certo? E com os mesmos elementos, para que tudo entrasse dentro de um padrão. Verdade. Agora, aqui, uma boa inspiração, então, para o pessoal conseguir reaproveitar em casa. Agora, algumas peças, né, Marcelo, não tem como passar despercebido para quem tem em casa. Com certeza. Como essa casa aqui de biscoitos, todo feito à mão. Isso. Isso é uma empresa de Santa Catarina que trabalha há muitos anos, então, eles têm, né, uma aptidão muito grande para detalhes ricos. Essa casinha é uma amostra desse trabalho. Isso acaba sendo mais decorativo do que para comer. A gente come até com dó um biscoito desse, né? Então, ali, acaba entrando como item decorativo da nossa mesa também, né? E o panetone vem para a ceia de novo? O panetone, ele não pode sair. Ele é cereja de bolo da mesa de Natal. Não pode esquecer. Ele precisa estar na mesa posta. Precisa estar ali porque ele caminha no café da manhã, no almoço, no jantar. Ele tem que permanecer. Ali, a gente está usando o panetone italiano. As louças, então, também traz a borboleta que traz a essência da nossa decoração. Então, aqui está tudo caminhando, né, na mesma maré, vamos dizer assim. E mais do que tudo isso que a gente mostrou, o significado, né? da mesa em família, Marcelo, a decoração, ela vem para isso, né? Para esse momento ficar ainda mais especial. Isso, exatamente. A gente não pode deixar de fazer, por mais simples que seja a tua composição em casa, por mais... o material que você tiver, independente. Ah, minha árvore é pequena. Tudo bem, não tem problema. O importante é você fazer, porque é isso que vai instigar, que vai trazer esse sentimento, que vai resgatar esse sentimento de Natal, que faz com que as pessoas revejam, né? Olhem para trás, olhem para dentro, né? O olhar para dentro, principalmente, o que está expressado na decoração nossa é a iluminação que foi feita, uma iluminação que transcende a ideia de alma. Então, a nossa árvore, por exemplo, ela à noite, ela fica com essa impressão de alma e nos arranjos todos foi colocado um pouco dessa iluminação para trazer, então, essa ideia do... da alma em si, né? Que é os nossos sentimentos que afloram nesse momento, né? No Natal. A compaixão, você olhar para o próximo, todos esses itens, eles têm uma mensagem em si que acende nessa época. Então, a gente não pode deixar de fazer. É muito importante que você sempre faça, independente do tamanho e da grandeza. Marcelo, e depois de tantas dicas assim, dividindo aqui com os telespectadores do Mais Casa, ideias para a nossa ceia, tantas casas que você passou também, a gente quer desejar em nome de todo mundo um Feliz Natal para você. Muito obrigado, Fran. Obrigado ao pessoal de casa que acompanham mais uma vez o meu trabalho, à equipe toda do Mais Casa que sempre está presente e somente gratidão por mais essa oportunidade. Desejar um Feliz Natal para todos vocês de casa e dizer que eu gostaria que vocês colocassem a mão na consciência e não deixassem nunca de fazer por mais pequeno que seja a composição, mas que vocês façam para as suas famílias, que isso é o que é a parte mais importante, né? Não é a grandeza, é o fazer, né? Para você resgatar a família, trazer os nossos queridos próximos, né? Uma mesa bonita sempre nos faz muito mais felizes, com certeza. Com certeza, essa sementinha foi plantada no coração de quem tem casa também. Agora, quero aproveitar já, Marcelo, convidar você para conferir com a gente oportunidades do nosso mercado imobiliário para quem já quer começar 2022 de casa nova. Confira. Quem mora em apartamento sabe que infraestrutura é fundamental, não é mesmo? Por isso, hoje eu estou aqui no Residencial Tarumã para mostrar tudo que esse espaço oferece para você e sua família. Nas áreas comuns, temos mini campo para bons momentos de diversão, quadra poliesportiva equipada com churrasqueira para reunir os amigos depois do futebol, playground com muita diversão para os pequenos, academia são abertos, uma comodidade a mais para quem gosta de exercícios ao ar livre, bicicletário para você não se preocupar onde deixar a bike. e ainda salão de festas com cozinha e banheiros. Por aqui, já está tudo decorado e imobiliado. O espaço conta ainda com fogão, geladeira, cervejeira e ar-condicionado. Já se imaginou vivendo aqui? Temos apartamentos prontinhos para morar. Saiba mais em nosso site, residencialtarumã.com.br. Residencial Tarumã. Toda estrutura para a sua família ser ainda mais feliz. Uma excelente infraestrutura lá no Tarumã, não é mesmo, gente? E por falar na construtora Pulsinelli, nos empreendimentos do grupo, daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, tem uma entrevista exclusiva apresentando para vocês as melhores oportunidades para começar o ano novo de Casa Nova. Agora nós vamos conhecer um pouquinho mais da construtora Pulsinelli, que sempre traz excelentes dicas para vocês aqui no programa. Por isso que eu estou com a Rosa Oliveira, ela que é gestora de arquitetura e engenharia do grupo empresarial Panorama, seja muito bem-vinda, Rosa. Feliz Natal para você. Obrigada, Fran. Feliz Natal para você também. Rosa, e a gente sabe que a construtora também, ela faz um trabalho diferenciado aqui em Foz do Iguaçu. Queria que você explicasse um pouquinho mais do principal diferencial de vocês. Fran, hoje, dentro das obras que a gente atua, a gente busca uma evolução constante. Nós temos uma equipe preparada para atender o cliente, o nosso cliente, desde a fase de projeto, a fase de execução, compatibilização, até a entrega final. Nós temos, inclusive, um setor de manutenção específico para garantir que tudo aquilo que a gente promete entregar, ele se cumpra ao longo dos anos e ao longo das garantias de cada sistema da obra. E a gente fala sempre da construtora Pulsinelli aqui no programa, tem essa assinatura do grupo Panorama e tempo de mercado também. Essa consolidação faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É uma felicidade muito grande poder atuar com a construtora nas obras em que a gente atua. Como você falou, são 35 anos no mercado, com várias experiências de obras diferentes. Nós já fizemos casas menores, Minha Casa Minha Vida, já fizemos prédios de quatro, pavimentos, até obras de 160 apartamentos. Então, hoje, a gente tem um know-how que nos traz muito orgulho dentro da nossa experiência que a gente tem e dentro de todos os processos que a gente vem desenvolvendo que nos traz muito orgulho para conseguir entregar o sonho do nosso cliente. Afinal, quando você compra um imóvel, você confia, você acredita. Você não compra um imóvel como uma roupa que você troca, você compra um imóvel para a vida. E hoje, a gente consegue dizer com muita segurança que os imóveis e os produtos que nós entregamos, ele tem garantia sim e ele é para uma vida toda. E esse ano de 2021 também foi um ano de muita obra para vocês. O que que teve em andamento aqui em Foz do Iguaçu? O que que ficou pronto? O que que está finalizando agora a fim de ano também? Bom, nós tivemos bastante obras. Residencial São Martim, que foram casas mais simples. Nós entregamos mais de 20 casas no Residencial São Martim. Nós estamos hoje tocando o Residencial Tarumã, que são 160 apartamentos. Nós temos o Residencial Torino, que nós entregamos, que foram 28 apartamentos. Temos o Residencial Ravena, com 32 apartamentos, que ainda está a execução para entrega em 2022. Também o Residencial Pamplona, que são mais de 16 apartamentos. E estamos para lançar mais duas obras agora no começo de ano, mas fica aí para quem quer investir próximo ao centro. a gente vai lançar agora no começo de 2022 também. Em breve, mais detalhes para vocês. E para quem está interessado também e quer saber mais dos empreendimentos de vocês, a Rosa já adiantou que tem vários lançamentos e obras prontas também para a pessoa só chegar e já morar. Exatamente, Fran. Nós, hoje, atuamos, nós construímos e vendemos. Então, tem os nossos imóveis que são prontos, a pessoa pode comprar na planta, tem a possibilidade de mudar algumas coisas na planta ou não, mas ela compra pronto para morar, né? Claro, sem os móveis, mas com tudo finalizado, né? E hoje nós fazemos uma entrega também, uma entrega oficial do imóvel com o nosso manual, o manual do proprietário, onde vai todos os detalhes, desde piso, iluminação, tudo, tudo, tudo discriminado, aonde você pode furar, aonde passa a sua hidráulica, aonde passa a sua elétrica, um material bem detalhado para que o cliente conheça de fato a sua casa, o seu imóvel. É um material muito diferente, realmente, que faz toda a diferença, exemplo da qualidade e também da confiança aqui do grupo Panorama da Construtora Pulsinelli. Rosa, e para quem quer começar 2022 de casa nova, aonde acessamos essas oportunidades? Bom, você pode acessar pelas nossas redes oficiais, nosso Instagram, Facebook, também pelo site, construtorapulsinelli.com.br, lá você encontra todas as informações e um link de vendas, onde você vai ter a disposição de todos os nossos empreendimentos, de todos os valores, disponibilidade, localização, material, enfim, todas as informações tem lá. E a gente está deixando para vocês aqui na tela também o site da Construtora e o QR Code para acessar todos os detalhes. Rosa, um Feliz Natal para você e obrigada pela presença com a gente aqui durante o ano de 2021 com várias concretizações de sonhos para quem tem casa também. De sonhos, nessa época de Natal, o sonho, quando a gente fala em sonho, em imóvel sonho, o Natal traz essa felicidade e a gente quer compartilhar isso com vocês. Então, o nosso agradecimento da Construtora Pulsinelli também com o Mais Casa e com todos aqueles que estão em casa que nos permitem sonhar juntos. Muito obrigada. E que vocês aproveitem também as oportunidades para um excelente de 2022. Seu lavabo e sala de banho ficarão ainda mais elegantes com as cubas da Cética Decor. São dezenas de modelos para combinar com o design do seu ambiente. Para os clássicos, riqueza em detalhes e acabamentos refinados. Coleção de marmorizados super em alta, com o efeito de pedras e rochas vulcânicas em versões mais modernas, linha contemporânea e as clássicas no branco em diversos formatos. Para combinar, você encontra ainda dezenas de opções em torneiras e metais de banho da Cética Decor. Sem falar dos lavatórios completos, visite a loja e conheça mais dessa e de outras novidades. atendimento também pelo WhatsApp Cética Decor. Sua casa é a nossa maior inspiração. E o Mais Casa de hoje fica por aqui. Quero aproveitar e desejar a todos vocês um Feliz Natal que não falte saúde, amor, prosperidade e como nós mostramos na edição de hoje, muito significado, muita espiritualidade na vida de todos vocês. Um excelente fim de semana, um Feliz Natal e claro, também um próspero ano novo. Nos encontramos sábado que vem, 1h15 da tarde aqui na Rede Massa. Até lá! Programa Mais Casa Oferecimento Produtel Iluminando seus projetos Porto Belo Shop Foz do Iguaçu Apaixonados por Tendências Sétiga Decor Sua casa é nossa maior inspiração. Sorro AD Acabamentos Exclusivos Panorama Home Center O Shopping da sua casa E Lobato Machado Há 45 anos fornecendo a chave para realizar o seu sonho.